A gente começa essa edição falando da greve dos caminhoneiros que está confirmada para a próxima segunda-feira e pode provocar o desabastecimento em vários setores da economia brasileira. É mais um problemão que o Brasil deve enfrentar. Acompanhe mais detalhes na reportagem. A greve marcada para zero hora do próximo dia 1º vem sendo organizada por algumas entidades sindicais, como a Associação Brasileira dos Caminhoneiros Autônomos, a Central dos Sindicatos Brasileiros e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística. A intenção do movimento é conseguir a adesão de boa parte dos 750 mil caminhoneiros autônomos que estão sendo orientados a parar na próxima segunda-feira. O protesto é contra os constantes aumentos nos preços dos combustíveis, especialmente do óleo diesel, o mais usado pelos transportadores. Esse excesso de aumentos, essa revolta de todos os trabalhadores brasileiros, o povo geral no gás, na gasolina, no diesel. Veja, 31 bilhões de lucro distribuído por poucos acionistas. Isso é um assinte. Por isso vai ter greve sim. E nós todos devemos apoiar. Porque essa greve não é dos caminhoneiros. Essa greve é do povo brasileiro. É você que tem carro, é você que na sua casa precisa comprar gás e não está conseguindo. A energia elétrica também vai disparar. Ou seja, nós precisamos dar um jeito nisso. É uma vergonha para o Brasil. Por isso, todo apoio à greve dos caminhoneiros. Além da revisão da política de preços para os combustíveis, os caminhoneiros vão protestar também pelo cumprimento do piso mínimo do frete e por aposentadoria especial a partir dos 25 anos de contribuição. A população em geral, que também tem sentido no bolso, os efeitos negativos da alta dos combustíveis, está preocupada com as consequências da greve, que pode provocar desabastecimento e mais aumentos em alguns produtos transportados pelos caminhoneiros. Por isso, as opiniões são divergentes sobre a paralisação. Eles têm que correr atrás. Eles acham que esse é o direito deles, né? Tem que exercer. Eu acho que não. Eu acho que prejudicaria muito o país, principalmente nós que trabalhamos, precisamos do combustível e mais ainda as empresas aonde chega a mercadoria, né? O setor de hortifrutigrangeiros deve ser um dos mais afetados, dependendo da intensidade da greve, como explica o gerente técnico da Central de Abastecimento de Goiás. O prejuízo pode ocorrer tratando-se de produtos altamente perecíveis. Como não tem como estocar, a não ser aqueles que têm os produtos de frutas finas, que têm as suas câmaras frias, onde pode conseguir segurar por mais tempo, o contrário dos demais produtos não tem como estocar. Ontem, os governadores decidiram congelar a base de cálculo do ICMS cobrado sobre os combustíveis. Aqui em Goiás, as alíquotas do imposto são de 30% para a gasolina, de 25% para o etanol e de 16% para o diesel. Especialistas dizem que o congelamento da pauta do ICMS, que é corrigida a cada 15 dias, não vai puxar o preço dos combustíveis para baixo. O congelamento da pauta do ICMS adotado pelos governadores vai valer por três meses. Já o governo federal sinaliza com a possibilidade de conceder o Vale Diesel aos caminhoneiros autônomos no valor de R$ 400 por mês. Mas a categoria rejeita o benefício. Principalmente o transportador autônomo, ele não precisa de esmola. Eu vi como chacota, como uma cortina de fumaça. Precisa sim transferir esses R$ 400 para aquelas famílias que precisa, que não tem condições hoje de comprar um gás de cozinha, que não tem condições hoje de se manter. Nós temos muito, muito, nós temos mais de 15 milhões de desempregados. Esses precisam. O caminhoneiro precisa da dignidade, nós precisamos do cumprimento das leis que a gente conquistou e não está sendo cumprida. É, se essa greve acontecer realmente vai ser um problemão para todos nós, né? Mas é preciso fazer alguma coisa em relação a essa política de preços da Petrobras, né? Porque não dá mais para poder a gente suportar tantos aumentos em relação aos combustíveis, né? Vamos aguardar então na próxima segunda-feira para saber qual vai ser o impacto dessa greve, se ela vai acontecer mesmo. Até porque desde o início de outubro, né, que esses sindicalistas estão aí, e essas lideranças dos caminhoneiros estão falando em fazer realmente essa greve, mas nada está 100% confirmado, nem mesmo diante do que aconteceu ontem, que foi essa notícia de que os governadores decidiram congelar essa pauta do ICMS. Mas os especialistas dizem que, como esse congelamento foi num patamar muito elevado, o preço lá na ponta não vai cair.